Bom galerinha, como eu já tinha prometido pra vocês, a nossa segunda parte aqui do nosso vídeo a tatuagem realismo feita com maquininha de gambiarra, pra todo mundo perceber que o artista é o que manda na arte a maquininha é simplesmente um complemento e quando o artista sabe fazer as técnicas ele consegue fazer qualquer tipo de tatuagem mesmo com essa maquininha aqui de 300 mil anos atrás então é aquela história, é uma maquininha que estava jogada aqui no ferro velho do meu estúdio, numa caixinha aqui guardadinha e eu resolvi fazer esse desafio, eu mesmo me desafiei pra ver se eu teria capacidade de fazer um realismo com essa máquina mesmo ela sendo uma máquina muito desgramada e que estava jogada aqui sem valor, entendeu? então eu tentei fazer aqui o contorno, consegui, deu bom, tranquilo, ela não deixou a desejar agora eu estou usando aqui uma máquina de 13 agulhas curvada pra fazer as partes de sombreados, degradês, né? e também a pintura sólida, eu vou aproveitar aqui e vou fazer só usando essa agulha aqui pra fazer todo o trabalho que eu tenho que fazer aqui no degradê que vai mostrar o realismo dessa tatuagem então eu já fiz a marcação também usando 3RL, né? no outro vídeo, você já deve ter assistido, se você não assistiu, procura aí que você vai achar no meu canal e foi um teste, né? pra ver se ela ia traçar bem traçou super bem, fiz a marcação do que eu precisava agora eu vou fazer o preenchimento aqui e os degradês que são necessários pra transformar essa tatuagem num realismo bem bacana usando a maquininha gambiarra, como eu já falei, né? então, se você sabe trabalhar com as técnicas da tatuagem você consegue, com certeza, fazer isso em grande desempenho com qualquer tipo de equipamento você não precisa ter uma máquina muito cara pra você achar que o teu trabalho vai melhorar a qualidade só por causa da máquina, se você não tiver aquela capacidade de saber como é feito, entendeu? então, conhecendo as técnicas, a gente consegue fazer qualquer tipo de trabalho então, olha só, o movimento que eu faço é o movimento de pêndulo tradicional já que todo mundo já conhece, né? pra poder fazer os degradês ali o movimento de preenchimento que eu preciso algumas partes vão ficar mais claras, outras mais escuras então, eu tô tonalizando ali e, na realidade, eu tô usando a tinta 80% a mais forte que é essa daí tô usando uma tinta 40% e tô usando também, no primeiro batoque aqui, né? de baixo pra cima esse do meio é o 40% o que tá do lado dele, do lado de cá, né? do lado de baixo é o 10%, bem clarinho então, é isso daí, ó vou fazendo os movimentos do jeito que eu preciso os cantinhos eu vou trabalhando bem, com bastante cuidado porque eu tô trabalhando com 13RM, né? e, então, é tipo assim é uma máquina que tá com bastante agulhas, na realidade então, pra fazer os cantinhos ali tem que ser bem cuidadoso, né? eu poderia estar usando uma outra ponteira com 7 agulhas ou com uma ARS tranquilo, pra poder fazer os cantinhos mas, na realidade, é trabalhar de uma maneira bem dinâmica com apenas a de 13RM pra poder fazer esse tipo de trabalho então, eu tô fazendo aí os movimentos de pêndulo você já deve conhecer as técnicas se você não conhece todas as técnicas ainda quer aprender tudo certinho clique no canal abaixo aí com certeza, você vai achar o link dos meus cursos, né? de tatuagem curso de iniciante expert e o curso expert 2.0 aí você pode se inscrever ser meu aluno e, com certeza, eu vou te transformar num tatuador de qualidade em muito pouco tempo se você também quiser participar do meu grupo de WhatsApp do grupo do Telegram e da comunidade Zago Tattoo do Telegram também tem os links aí é tudo gratuito você vai ter muita informação muita coisa bacana que você vai aprender só participando dos meus grupos aí gratuitos ok? então, fica à vontade clica aí se inscreve também no canal e, ó, curte aí essa tatuagem aí que foi muito bacana eu ter tido essa ideia, né? de fazer esse trabalho e, realmente, você vai perceber no decorrer do vídeo aí assiste até o final pra você ver a qualidade que vai ficar essa tatuagem você vai gostar muito você vai ficar surpreso de saber que você consegue se você quiser se você souber você consegue fazer um tranco muito bom com uma máquina que ninguém dá valor entendeu? isso aqui é uma máquina que dá até pra você ir pra uma convenção e fazer um realismo lá e, quem sabe, até ganhar um prêmio se você for um tatuador top e provar que você é o top não que a máquina vai fazer o trabalho sozinho pra você entendeu? então, fazendo aí os movimentos de pêndulos degradês né? usando várias tintas ali passando sempre a vaselina pra poder limpar bem que é a pele artificial de silicone essa é uma pele caseira, né? ela suja bastante então, tem que trabalhar com bastante vaselina que ajuda a limpar bem olha só pra você ver e o decalque não some isso que é mais importante essa pele foi eu que fiz é uma pele caseira e eu ensino aqui também no meu canal você vai achar um vídeo que te ensina como você fazer essa pele aí por cincão cinco reais apenas você vai pagar no silicone aí vai colocar um pouquinho de maisena e vai fazer essa pelezinha aí esquece de outras peles artificiais que estiver vendendo na internet aí com preço muito absurdo porque você não merece isso você merece uma ajuda pra você poder fazer o teu trabalho de qualidade e poder desenvolver mais na tatuagem entendeu? a intenção não é enriquecer ninguém não a intenção é fazer a galera aprender fazer um trabalho de arte pra ser reconhecido ser um artista um tatuador de capacidade ok? então fica comigo até o final do vídeo aí que você vai ver a qualidade que vai ficar esse trampo aí essa é a segunda parte desse vídeo ainda vai ter mais uma terceira parte que eu vou postar já no começo da semana e você vai ver o trabalho concluído você vai ver que filé que é o trabalho então segue aí passo a passo passo pra você poder observar tá aceleradinho o vídeo pra não ficar muito grande entendeu? ficou quase com 20 minutos mas vale a pena você seguir e observar e aprender o que você puder aprender ok? deixe seus comentários aí se inscreve no meu canal grande abraço aí galera do Zago Tattoo tá aceleradinho tá aceleradinho e aí e aí Se inscreva no canal 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 Já fazendo essa parte mais suave Usando a 10% A tintinha bem diluidinha Bem suave Com a mesma velocidade de 10V Eu estou usando aqui na máquina E você pode perceber que a máquina E você pode perceber que a máquina trabalha com extrema qualidade sem problema nenhum E onde eu preciso fazer um pouco mais escuro Eu vou batalhar ali com a máquina um pouquinho mais no mesmo lugar Entendeu? Eu vou passar ela um pouco mais Forçando um pouco mais na pele Que vai pegar um pouco mais a tinta Entendeu? E aí onde eu preciso mais suave e aí onde eu preciso mais suave E aí onde eu preciso mais suave com a mesma tinta eu faço bem de levezinho Para a agulha não entrar tanto Então eu faço um movimento mais rápido Para que ela faça o degradê do jeito que eu preciso Então olha aí a maquininha Dragonzord né Provando para vocês que realmente ela trabalha Porque o artista que está tocando ela Já tem mais de 30 anos de profissão Que sou eu, o Zago Tattoo E eu tenho a capacidade de fazer qualquer tipo de trabalho Com qualquer tipo de máquina que der na minha mão Entende? Isso aí eu consigo provar para qualquer tatuador Que não é necessário o cara ficar gastando Investindo demais com máquinas muito caras Achando que vai melhorar a qualidade do trabalho Se ele não for um profissional, ok? Se o cara for profissional e já tiver bastante grana E quiser gastar à toa Parabéns! Pode comprar quantas máquinas quiser Para poder dizer que tem máquinas caras Mas isso não quer dizer que seja um sinônimo de qualidade Legal? Então segue aí para você poder observar mais os detalhes E como são feitos os detalhes dessa tatu aí Com a máquina Gambiarra E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 E é isso. Se inscreva.